Fala moçada, bom dia Vai tio, vai tio, vai tio Vai que eu já estou perdendo o homem ali É isso aí moçada, bom dia Hoje é dia 4 de maio São aproximadamente 8h20 da manhã Adivinha só quem é que está ali na frente É o homem, é o patrão Estamos indo deixar o carro Eu não sei se o vídeo vai... Olha a Mercedes Eu não sei se o vídeo vai... Eu vou subir um vídeo de cada vez Ou então eu vou juntar tudo e subir só num vídeo Não sei, então muito provavelmente não vai estar subindo Nesse mesmo dia Então é o seguinte A gente está indo deixar o carro hoje na balsa Aí daqui de balsa o carro vai seguir pra... Lá pra Porto Velho São aproximadamente... Parece que 4 a 5 dias de viagem Não sei se vai dar pra vocês verem aí Então é isso A gente tem que deixar o carro lá na balsa Vamos arrumar tudo Esse é o... É o jeito mais prático de levar... Prático e barato, né? De levar o carro pra... Pra Porto Velho Se você não quiser ir pela 319 Que a princípio era a nossa intenção Mas devido às péssimas condições É... Não iremos Olha o Jimmy Essa porrinha aqui preparada faz... É de fazer inveja Tá aí, bicho Ela tá toda encerada Tava encerando ontem Tá com 4 sapatos zero Tá top Ai, ai Estamos entrando na Avenida Recife agora É diretamente de Manaus E é isso aí, moçada Filmando aqui só pra registrar mesmo A entrega do carro na balsa Mas lá na frente eu vou... Quando tiver já na balsa eu vou fazer outro vídeo Vai ficar filé Beleza, beleza É nóis, é nóis, é nóis Valeu Fala, galera Espia aí Aqui que é a balsa Vou... Vou só estacionar o carro aqui Ai, cagado Só deixar o carro direitinho aqui Vou sair aqui pra mostrar pra vocês, ó Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, cacete Pera aí Tudo, tudo Ah, até o cheirinho de água já Então, ó Daqui que... Daqui que sai mercadoria Sai... Sai e chega, né? Pra falar a verdade Chega e sai fruta, verdura Material que sai da fábrica aqui de Manaus De televisão, eletrodoméstica Esse tipo de coisa Tudo que sai e chega É tudo aqui Tudo aqui nessa... Tudo aqui nessa área Aí pra vocês... Aqui é pra vocês terem uma ideia Aqui são a parte da... Toda das balsas Aqui que entra... Entra carro, entra material Vai tudo nesses... Nesses caminhões aí E assim que chega toda a parte de material Pra... Que vai pro resto do Brasil E chega aqui também Porto Velho, todo canto Lá na última Lá na última Aí esse daqui é um dos meios de chegar na... De chegar pra Porto Velho e ir pro resto do Brasil A primeira é por avião, por estrada E essa daqui que é o sistema hidroviário Aqui a gente já tá entrando na balsa Essas daqui são as outras que também fazem... Fazem esse tipo de transporte É daqui até lá pro final tem... É cheio de coisa Ó, eles tão enviando mercadoria aqui dentro Aí vai... Aqui gás Vai tudo dentro do... Ou dos... Desses caminhões Ou então vai... Vai por aqui, por dentro dessa balsa Desligo um pouquinho aqui Daqui a pouco eu... Filmo de novo Os barquinhos aqui na balsa Um menor que o outro E aí Vai até a canteira? Não, eu vou até a canteira lá Não, eu vou até a canteira lá Não, não... Não, não Olha a firma na gasolina Linda Limbo